Vou fazer a review dessa, ficou aqui no McDonald's né, essa coleção, essa ficou aqui da, uma coleção bem antiga da, já vou fazer já aqui uns, coleção 2016 tá, tá, da Cartoon Network, que vai ser o que, essa coleção aqui, vai, igual aqui ó, essa coleção vai ter, do Odd Aventura vai ter Bisejo Juba, acho que é a, a, o Jake, o Finn, a Biseza Causo, Causo né, Causo, e a, talvez a Marcin, não sei se tinha Marcin, ela é, é, eles são, não tem, 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 se tem uma, de coleção, pode ser usando essa, arte de coleção aqui, mas, mas ela me ficou meio bonito né, ela usa esse vestido né, ela, aqui é, Oxe, aqui ela tem né, E aqui, a cor dela, a base dela que é de doce, que parece uma bala de goma, esse cabelo dela. E aqui, é bem bonito nesse aqui, e é isso galera, deixa o like né.